E aí, contadores e contadoras, olha eu por aqui. Sabe o que eu vou falar com você hoje? Adivinha? Com sexo. Brincadeiras à parte. Eu quero saber se você sabe qual é o nicho mais lucrativo pra você trabalhar na internet. Sabe? Não? Vem comigo. Vamos lá, gente. Olha só. Nesses 18 anos de experiência com o mercado contábil, com a agência, testando todos os nichos, sabe o que a gente descobriu? Qual é o nicho mais lucrativo? É aquele que você tem autoridade. É aquele que você gosta de trabalhar. Nossa, Marta, como assim? É isso mesmo. Vou te contar uma historinha. Nós temos uma cliente aqui, quando ela chegou na agência, eu vou colocar até o site dela aqui, Helena, estou falando de você. Quando ela chegou aqui na agência, ela falou assim, olha gente, eu quero que vocês ajudem a gente descobrir o nosso nicho pra gente trabalhar, porque eu não sei como que eu vou começar isso. E aí o meu pessoal foi lá na carteira dela, olhou e viu que ela tinha três nichos pra cá que ela trabalhava, que era restaurante, ONGs e indústrias. E aí o que ela descobriu? Ela falou assim, olha que bacana, então eu tenho três nichos pra trabalhar. Nosso time de marketing, de planejamento, pegou e falou assim, olha, Lenay, aqui está todo o planejamento e o melhor caminho neste momento é pra você seguir pra restaurantes. Ela, sério, sério, vamos começar? Produzir com cúdo, vídeo, tudo que você possa imaginar referente a restaurantes, porque tem uma demanda boa pra tua localização. Show de bola. Começamos a trabalhar. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, o negócio não sai do lugar, a gente virava pessoas interessadas e assim, e aí, e aí? Não estava rodando. E os leads não sabem aquela coisa, aí eu chamei ela, porque ela estava, o marido dela não acreditava muito no marketing e tal, então a mulher falou assim, mulher, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você gosta de trabalhar com restaurante? Como que é isso? Eu falei assim, olha, marca, sinceramente, eu me identifico muito com ONGs, muito com ONGs. Explico, mulher, por que você não falou isso antes? Elas pagam um pouco, só que eu gosto de trabalhar. Eu falei assim, mulher de Deus, por que você não contou isso antes pra gente? Pois bem, fizemos o replanejamento e trabalhamos com ONGs. Começamos a divulgar as ONGs, né? Fazer trabalho, ela fazendo vídeo pra ONGs, conteúdo pra ONGs, redes sociais, enfim. Gente, passaram-se três anos. Hoje, eu digo pra você, ela é a rainha das ONGs. Essa mulher está vendendo muito, sabe por quê? Porque ela ama, porque ela tem autoridade, porque ela se especializou. Tanto é que ela está ensinando outros contadores a trabalhar com ONGs. Tá vendo? Mas, Marta, será que na internet tem demanda? É óbvio que a gente tem que olhar se tem existência da demanda. E nós vamos te orientar se existe ou não existe. Mas, cada vez mais, o que a gente percebe aqui, gente, é o amor por aquilo que você faz. E não adianta você ir fazer vídeo, fazer conteúdo, você, de fato, não amar aquilo, sabe? Ter sangue no olho pra aquilo que você precisa fazer. Então, o melhor nicho pra você trabalhar na internet é aquilo que você é autoridade. Também não adianta que já aconteceu aqui, a pessoa chega aqui e fala ah, eu sou autoridade, nicho XPTO. Aí a gente começa a produzir todo o conteúdo, o cara nem sabe, nem sabe corrigir conteúdo porque é só conversa fiada. Não é especialista coisa nenhuma. Quando a pessoa é especialista, ela mostra autoridade. Quando ela não é, ah, começa a cair por terra. Não adianta a gente vir aqui e falar que eu sou autoridade numa coisa, se eu não sou. Mas a coisa é falar assim, olha, minha agência é pra contadores e eu começasse, você não sabe perceber que, de fato, eu não conhecia esse mercado contábil. Então, as pessoas vão saber se você é verdadeiro ou não. Então, o melhor nicho pra você trabalhar e ganhar dinheiro é aquilo que você faz com amor, é aquilo que você tem dedicação, é aquilo que você se especializa. Entendeu? É assim que funciona. Não tem outro meio. Não tem nenhum segredo, gente. Esse é o grande segredo. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você não gostou, já sabe, manda lá pros inimigos, tá bom? Tchau, tchau. O que você tá gravando eu aqui? Tchau, tchau.